Olá, esse é mais um programa do Observatório E-Commerce Brasil e vai ser um programa bem especial. Em 2012, quando eu comecei a fazer o E-Commerce Brasil, um dos meus medos era ter que substituir o IN. E aí eu assisti todos os vídeos, vi outra vez e outra vez e definitivamente não dava para substituir o IN. E aí eu decidi ser o que eu sou, a Viviane Vilela. E eu passei o ano sonhando e tentando ter coragem para poder um dia chamar o IN para bater um papo. E é esse o papo que a gente vai ter hoje, com o IN CHIER. IN, seja muito bem-vindo, que bom. Não vou te dizer que você fica melhor do outro lado do banco, mas é uma honra ter você nesse outro lado. nesse outro banco, do outro lado. O IN faz parte da história do E-Commerce Brasil e o IN hoje é uma referência. A gente teve uma conversa aqui no início, então o tom hoje vai ser mais ou menos o IN pelo IN, o IN profissional. Então, o IN, eu queria começar esse papo, o IN, contando assim um pouquinho da sua história. Todo mundo quando ouve o IN CHIER pergunta assim, de onde ele é? De onde você é, IN? Bom, Viviane, primeiro obrigado pelo convite, o que você falou foi uma responsabilidade muito grande, né? É engraçado que você assistiu todos, a gente estava até comentando e não assisti nenhum dos vídeos. É difícil, mas o que é interessante é sempre receber feedback. Então, independente de ter visto ou não, realmente o ano anterior foi bem produtivo e fico muito feliz de ter participado do E-Commerce Brasil e ver o tamanho que isso alcançou. De onde veio o IN? Assim, venho de famílias, sou descendente chineses, nasci no Brasil. Sempre olhei, sempre tive muito gosto por tecnologia, mas não como programador. Sempre com a visão de negócio, mas sabendo que minha carreira sempre ia ser pautada por tecnologia. Então, acabei me formando em administração de empresas e sempre, todas as vezes, eu trabalhei muito próximo, juntando as duas coisas. Às vezes como gestão de negócio, às vezes com operações, mas empresas com base tecnológica. Meu início no E-Commerce foi no Startup do Submarino, em 99. Entrei quando ainda não tinha a marca Submarino, para participar da equipe que montou o negócio. E isso foi interessante porque, assim, juntou, como estava falando, a questão da tecnologia com o comércio, que é um pouco também da origem familiar. Então, consegui ver no comércio eletrônico um lugar que pudesse juntar duas coisas que eu adoro. E alguns meses atrás, assim, na verdade, no final do ano, acabei conhecendo Jack London. Jack London foi o cara que me inspirou, na verdade. A gente estava até comentando algumas inspirações. Tem várias pessoas que me inspiraram, várias pessoas, mas ele foi o primeiro cara de quem eu ouvi falar da boca a palavra E-Commerce. E-Commerce. E-Commerce eletrônico. Isso foi numa palestra em 96, 97, na Internet World, numa conferência que tinha na época. Ele tinha fundado a BookNet, era uma livraria online baseada na Amazon, que ele tinha conhecido alguns anos antes. Então, aquilo lá foi levando na cabeça. Em algum momento, vender produtos pela internet. E acabou, ao longo da faculdade, no final do curso universitário, me deparei com a oportunidade de ir para o submarino. Entrei lá, trabalhei no startup quase praticamente dois anos. E, desde então, sempre fiquei nesse segmento diretamente ligado a E-Commerce ou Internet. Sim. Mas é o que, assim, é o que me move. Sem perder o business. Sem perder. Do dia a dia. Exatamente. E sempre muito próximo disso, na verdade. Então, de certa forma, é a minha origem. É tentar juntar também, poder ter só, não a tecnologia por si só, mas aplicar, poder facilitar a vida, poder ter benefícios para as pessoas. Acho que esse é o objetivo, no final das contas. E depois desses anos todos aí, desde 99, é meio que um dinossauro aí do E-Commerce, né, pessoal? Chineses, chineses não aparentam a idade. Chineses não aparentam a idade, né? Isso, ah, tá explicado. É uma vantagem competitiva. E quais são os desafios diários em que você enfrenta hoje, né, com o CEO da Baby.com? Eu tenho falado muito, ultimamente, assim, a Baby tem um bom tempo de carreira. Sempre encarei as empresas de uma forma muito profissional e talvez até, não sei se é a palavra certa, de uma forma fria. É uma forma mais distante. Na Baby, ele é uma relação profissional totalmente diferente do que eu jamais vivi. E já tinha visto em literatura várias vezes, mas, assim, é uma relação muito emocional, muito pessoal. Obviamente, por ter feito parte do início da empresa, mas o ambiente que a gente criou propicia muito. Isso também traz, obviamente, o lado bom e o lado difícil. Que é o lado, assim, da gente fazer a gestão não só da empresa, mas das pessoas. Então, o meu dia a dia está muito envolvido em lidar com a questão das pessoas. Atualmente, a gente tem mais de 200 funcionários. Então, isso começa a tomar um corpo de, quando você está com meia dúzia de pessoas, todo mundo se conhece, é relativamente fácil. Quando você está com 200 e poucas pessoas, a maioria você não sabe nem bem o nome, de onde ele veio, qual que é a background. Então, isso começa a te consumir muito mais, mas é totalmente necessário, por mais que a gente esteja falando de tecnologia, é necessário para a máquina funcionar. É verdade. Então, isso é o que toma não só a preocupação de resolver, mas a preocupação de pensar como que a gente vai crescer. De 200 pessoas para 500, para 1.000, para 5.000 pessoas. É verdade. E, obviamente, o objetivo da empresa é assim. E um dia a gente vai chegar, mas tem que chegar bem lá na frente. E não chegar com 5.000 funcionários, a empresa caindo nos pedaços. É verdade. E falando dessa coisa, dessa perspectiva do crescimento, quais são as coisas mais, os desafios diários que você tem na operação? Que a operação tem todo dia. O que mais pega para você? A operação é uma operação de e-commerce. Quando a gente olha a internet, tecnologia, o segmento como um todo, e-commerce é de longe o mais complexo. A gente envolve não só a parte técnica, as pessoas, desenvolvimento, que é o que todas as empresas de tecnologia têm, mas a questão comercial, que é um desafio muito grande e que a maioria dos empreendedores que vão para e-commerce conhecem pouco. Você pode falar um pouquinho dessa... A questão, assim, de pensar muito no mix de produto, do que vender, nas margens, trabalhar, afinal de contas, é o que vai sustentar a empresa no longo prazo. Vender num preço competitivo o suficiente e atrativo para o cliente comprar. E, obviamente, a parte logística, que é um dos grandes desafios nossos, não só pela qualidade do serviço prestado no Brasil, mas porque a gente é um país continental. Então, eu tenho uma grande parte dos clientes na região sul-sudeste, mas com os outros estados, as outras regiões crescendo, eu vou ter que entregar em todos os lugares. E agora a gente começa a olhar muito, ver também muitos fenômenos de operações regionais. Então, eu estou competindo com o cara que ele está no quintal dele, no nordeste, ele está no quintal dele, ele é mais competitivo lá, mas eu tenho que vender, tenho que entregar lá. Então, são algumas situações que a gente tem que lidar no dia a dia. Falando bem genericamente, mas cada uma das áreas tem, obviamente, seus desafios, mas essas, diria que são duas grandes áreas, comercial e operações. E você veio e participou na sua vida profissional aí de N projetos, muitos deles, teve a oportunidade de obter investimento. E hoje nós temos um, acabou de terminar um evento aqui em São Paulo, que é a Campus Pari, e as pessoas têm ideias. Como é que você estrutura um projeto? Eu queria que você desse algumas dicas para apresentar, para buscar investidores. O que você pode dar de dicas para as pessoas? Assim, talvez nesse contexto, o e-commerce, ele tenha um pouco, seja um pouco diferente, pelo fato do e-commerce, ele tem um modelo de negócios tradicional. Quer dizer, eu estou comprando e vendendo uma plataforma eletrônica, mas estou fazendo isso. Então, a necessidade de provar o modelo não é tão forte nesse caso. Mas para a grande maioria das startups que querem inovar ou querem aplicar alguma coisa diferente, ele tem o desafio de mostrar que aquilo funciona. Ou que alguém vai voltar repetidamente para formar uma audiência, para que aquilo possa se transformar em venda de publicidade, ou alguém pagar por aquele serviço. Para que isso se prove, eu tenho que colocar no ar algum protótipo. Então, agora, nesse movimento todo de startups, de empreendedorismo, um dos grandes pilares é a questão de mostre que realmente funciona. Apesar de muita gente falar, puxa, mas eu preciso de dinheiro para colocar no ar. Cada vez mais a gente fala, tem algumas funcionalidades, partes do sistema, partes da sua oferta, que ele é crucial, que poderia testar. Às vezes você não precisa nem testar a ferramenta em si, mas testa se tem a aceitação. Então, coloca, muitas vezes a gente fala, coloca uma landing page, vê qual que é a conversão. Porque no final das contas, a gente, tudo gira em termos de conversão. Quantas pessoas vão se converter para assinar, para pagar, para acessar, enfim, qualquer índice de conversão. Então, a primeira coisa, eu diria, testa algum dos seus conceitos. Você pode estar muito certo ou muito errado, mas se você não testar, você nunca vai saber. Verdade. Segundo ponto é formar uma equipe, ninguém mais faz nada sozinho. Você tem alguém que é o programador, mas ele tem que entender que aquilo lá pode ser transformado num negócio. negócio, você tem que trabalhar com alguém. Até porque você precisa de alguém para também... Ninguém vai sozinho. E ser a válvula de escape do seu dia a dia. É difícil empreender. Isso, eu diria, são os dois principais. Depois, tudo acaba sendo consequência disso. Montar o plano de negócio, fazer apresentação, conseguir acesso a investidores para fazer o pitch, depois estruturar a empresa, enfim. Mas, no início, você tem que pensar muito nessas coisas. Testar o modelo e ter uma equipe que possa te apoiar para você fazer. Para dar sustentabilidade no que você está achando, que acha que faz. E você deve ter muita história para contar. Desde 99, atuando aí no comércio eletrônico brasileiro. Me conte aí uma história. Você já passou no Natal. Maior aperto no Natal. É interessante, porque, na verdade, assim, para a Baby, a gente tem menos sazonalidade. Então, Natal, obviamente, tem uma venda forte, mas tem menos. Então, uma história que eu virei mexe e lembro é o primeiro Natal que eu passei em 99, na época do submarino, a gente não tinha uma equipe de atendimento muito estruturada, mas era uma das coisas que eu achava que era mais relevante. E não tinha muito, assim, a visão de puxa, tem que ter uma equipe para vai atender de plantão. Então, no dia, assim, até lembro do horário que eu saí. No dia 24, eu estava lá respondendo e-mail até umas 6, 7 horas. Da tarde, eu estava sozinho no escritório e não tinha mais ninguém. Mas os e-mails estavam lá na caixa postal esperando para serem atendidos. E eu respondendo, sabendo que não ia ser entregue. Eu acho que, assim, uma das coisas mais dolorosas. E um dos e-mails que mais me chamou a atenção na época era de uma senhora, ela disse que era avó, que comprou, que acreditou na empresa e comprou um presente para a netinha e que estava esperando ainda. E eu sabia que não ia ser entregue. Na melhor das hipóteses, chegaria no dia 27. E aquilo, assim, obviamente me cortou o coração e praticamente eu falei, não vai dar certo para o negócio e nem para mim, na verdade. Eu não queria vivenciar aquilo lá. Mas, no final das contas, assim, são os pequenos problemas que a gente enfrenta que pode ser o desafio de alguém realmente acreditar no segmento ficar ou ir embora. Perfeito. Então, isso é uma das histórias que eu acabo contando. Eu falo, poxa, isso 99. E a gente, desde 99, passaram-se alguns bilhões de faturamento acumulado todo ano e a gente está fazendo as coisas ainda. Ainda tem a avó que ainda fica sem o presente do neto. Ainda tem. Infelizmente, mas em compensação, um monte de avós recebem. Recebem a coisa. Essa é uma história que eu acho que serve de lição aí para você. E aí você usou uma palavra aí que, para mim, é muito importante, que é essa coisa do atendimento. Sem dúvida. Eu costumo falar que a venda no Brasil parece que ela termina quando o cliente paga. A venda nos Estados Unidos, ela começa quando o cliente paga. Isso é uma visão totalmente diferente das coisas. Com o público que você trabalha hoje na Baby e com essa história da avó na cabeça, quais são os cuidados hoje que você tem lá com relação ao atendimento, com relação ao relacionamento com o cliente? Como é que você faz isso hoje? Assim, a primeira coisa é a equipe ter consciência do tipo de cliente que a gente está lidando. Obviamente, eu gostaria de ter mães, só mães trabalhando, só pais trabalhando, que entendam o drama, as necessidades, mas isso, obviamente, não é possível operacionalmente. Então, quem não tem, tem que entender qual que é o momento de vida. Então, a gente tenta passar constantemente. Para que eles sintam, de uma forma ou de outra, qual que é o problema. Porque, assim, o nosso cliente, ele provavelmente é o mais exigente de qualquer tipo de cliente que você possa encontrar, qualquer categoria. A mãe está num momento mais emocional, a mulher na gravidez ou um filho recém-nascido é o momento que tem mais emoção na vida de qualquer pessoa. Então, aquilo lá demanda uma energia da família muito grande. Então, ela vai usar qualquer canal, qualquer meio como uma válvula de escape. Então, se a gente conseguir atender bem, provavelmente a gente atende muito bem qualquer tipo de cliente, porque ela demanda muito. Então, é entender qual que é a necessidade do cliente, qual que é o momento e falar num linguajar, num tom adequado. Porque ela também quer, ela está mais delicada, está mais sensível. Se a gente usar terminologias de mercado, ela não vai entender ou não vai querer entender também. Também tentar criar uma empatia, porque aqui no momento ela pode estar ou muito agressiva ou totalmente aberta. Então, a gente fala no mesmo tom. Quando, assim, várias vezes eu vi casos que... Todo dia ainda vejo casos que me surpreendem. De situações de críticas, de problemas de entrega, que depois a cliente manda e-mail, liga, maravilhada com o serviço que a gente conseguiu reverter, a situação que a gente conseguiu reverter. Então, são casos assim, que no dia a dia... E aí a gente depende crucialmente de cada atendente para que ele possa fazer esse serviço. E esse, talvez seja um dos grandes problemas do atendimento, é escalar. Porque, assim, uma coisa é atender com... Com URA. Muito bem, com a URA. Ou, na verdade, assim, atender com poucas pessoas, mas todo mundo se top. Outra coisa, eu tenho uma equipe de 200 pessoas, todo mundo conseguir atender da mesma forma. Isso é... Com esse tom. Com esse tom. Falando do mesmo jeito. Inclusive, assim, você estava comentando a questão do... A venda acaba depois da transação. Na verdade, o tom da conversa, ela tem que ser sempre o mesmo. O marketing tem que conseguir falar do mesmo jeito que o atendimento vai falar. Senão fica uma coisa meio descasada. Descanada. Fica meio... Fica truncada. Fica meio truncada. Fica meio truncada. E você falou aí da importância do profissional que está lá na Baby entender o contexto. Nasceram muitos filhos dos funcionários? Ontem, esses dias, a gente estava fazendo as contas. Desde o startup da empresa, a gente teve... Tem 12 bebês ou nascidos ou em gestação. Inclusive, dois casais de gêmeos. Quatro bebês, né? Uau! Duas grávidas com gêmeos. Então, acho que assim, a gente propicia esse tipo de situação. A gente gosta. É um desafio muito grande, porque aquilo lá traz custos, obviamente, todo mundo sabe, muito maiores para a empresa. Mas, como é... Não faz sentido eu tratar de uma forma diferente, de uma grávida, se o meu cliente é uma grávida. Teria um conflito ético ou profissional tremendo. Tremendo. Isso tem que fazer parte. No início, é uma coisa assim, que todo mundo tem que ter consciência. E a gestão, a liderança tem que ter muito aquilo na cabeça. Não pode ser também uma coisa que seja falsa. É verdade. Senão não vai rolar. É verdade. Todo mundo tem que acreditar. E todos os principais executivos são pais. Isso é importante. Então, faz uma dimensão diferente. Isso é importante entender esse contexto. E, como você vem aí de 99, o que você acha que dá para colocar mais no e-commerce? Que talvez não esteja tão integrado, para a gente não dizer bem feito. Bem feito, depende da percepção. Mas que tem oportunidade de mercado para o varejista aproveitar no mercado e que não está sendo feito. Sim, de uma forma ou de outra. E aí, na verdade, a Baby está ganhando muito destaque recentemente. Vários sites segmentados estão ganhando destaque. Mas essas verticais sempre existiram. Provavelmente com lojas menores ou dentro de grandes magazines, mas sempre existiram. A gente está ganhando mais destaque porque são empresas que estão fazendo de uma forma profissional, com bastante recurso. Então, acaba ganhando mais mídia. Mas uma coisa que você percebe-se atualmente e um fenômeno das compras coletivas, que acho que a gente comentou bem recentemente, com todas as críticas que você possa ter a ela, é o fato deles terem permitido escala à venda de serviços. Escala a pequenos comerciantes. Verdade. Antigamente, como que você ia conseguir uma loja de um restaurante de sushi, entrar na internet e vender para milhares de pessoas. Salão de cabeleireiro. Salão de cabeleireiro. Eles ganharam escala, ganharam cobertura que nunca teriam sozinhos. Então, a venda de serviços foi viabilizada agora. Então, o que eu acho que é o próximo passo é as empresas que estão no comércio eletrônico de produtos físicos entenderem melhor isso e poder casar numa oferta só. Porque pegando vários exemplos verticais, eu posso até pegar o próprio exemplo do segmento de bebês. O bebê não precisa, a mãe não precisa só de produtos, ela precisa de uma série de serviços. Só que atualmente ela tem que consumir esses serviços de lugares diferentes. Verdade. Então, faz todo sentido que seja uma oferta única. Obviamente, são desafios diferentes, talvez sejam unidades de negócios diferentes, mas o cliente na ponta final é o mesmo. Ele vai consumir a mesma coisa e pode ser que ele consuma o produto na forma de serviço ou que consuma no mesmo momento, mas você está lá para atender o cliente. E é uma oportunidade. Sem dúvida. E aí, eu diria que o terceiro pilar é a questão do consumo de itens, conteúdo digital, produto digital ou o nome que a gente queira dar. Isso tanto na forma de conteúdo, simplesmente, matéria, textos, enfim, fotos, mas muito na forma também de aplicativos, de serviços online, que agora também cada vez mais a gente vê que tem modelo comercial de pagamento, de publicidade, também destinado ao mesmo público. Então, até pegando o mesmo gancho, eu posso falar, uma mãe, ela quer fazer, quer ter informações sobre a gravidez, ela quer acompanhar todos os passos, cada vez que vai no pediatra, ela quer notar todo o tamanho do bebê, qual que é a evolução, aquilo lá é uma aplicação, aquilo lá é um conteúdo, é um serviço. E também está muito agregado à oferta como um todo. Então, o que eu vejo muito aí, acho que é uma necessidade do próprio mercado, é que isso fique mais concentrado em um lugar só. Perfeito. E, para a gente fechar, um livro. Um livro? Começou com o tema A Ordem Diferente. Uma A Ordem Diferente. Até porque eu trabalho com muitas mulheres e comecei a ficar curioso e é o livro do momento. Baixei bem recentemente o 50 Tons de Cinza. Gostou da trilha sonora? Gostei, obviamente. Está sendo comercializado, inclusive, você me falou. Dá uma perspectiva, assim, entender os meus clientes são mulheres, a equipe é basicamente feminina, que trabalha diretamente comigo. É importante entender o universo feminino e acho que, assim, não tem nenhum downside. Downside. Então, esse é o In Pelo In. In Pelo In. In Pelo In. Muito obrigada, In. Obrigado, Vivi. Obrigada mesmo. Esse foi mais um Observatório do E-Commerce Brasil. A gente fica por aqui e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto